Tudo que a gente já estudou, você tem aqui algumas palavrinhas novas, talvez uma só palavrinha nova, se eu não me engano, mas a gente vai corrigir agora. Pessoal, vamos lá. Esse primeiro espacinho, pode sim, Isabela? Com certeza. Foi o que você respondeu, Isabela. Professor, uma pergunta. Eu não entendi esse quadro aqui de letras aqui. Muito bem. Pronto, esse quadro aqui, Isabela, ele estava aqui só para ajudar, porque diz assim, a questão, forma as palavras e escreva abaixo das imagens. Aí tem aqui, dica, essa palavra tape, vou até colocar aqui, tape é igual a dica, tá? Diz assim, dica, usa as letras com as mesmas cores. Era basicamente só para te ajudar, na verdade, se bem que você não precisava desse quadro, tá certo? Era uma dica que o livro estava te dando, coisa que eu acho que vocês, talvez nem precisou tanto, certo? Oi, alguém falou alguma coisa, foi? Pronto, algumas pessoas usaram, tudo bem. Mas não era obrigatório não, ele estava aqui só para te ajudar mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que você respondeu. Essa é a primeira imagem, tá? Número um. Oi, a gente. Você escutou a música? Eu escutei, eu escutei Beautiful Life e aquela, alguma coisa crazy, silly, love, alguma coisa assim. Eu gostei mais da Beautiful Life, achei mais bonita. Por causa do refrão, né? Lá, 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 até, eu ouvi esse lá, 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 até... Aí um dia, talvez eu vou trazer, a gente traz para a gente tentar trazer alguma coisa, tá? Eu estava só dando uma ouvida antes, tá? Quem sabe a gente não pense um dia, um momento oportuno, a gente consiga, a gente consiga ouvir aqui. Certo, ou Yasmin? Vamos lá. Ah, um, pessoal, vamos lá. Qual foi o lugar? Vamos corrigindo. Primeira imagem, o nome é óbvio, né? Esse primeiro, o que vocês colocaram? School, isso aí é Maria Lisa, facinho. O segundo, esse segundo, essa aqui que eu quero ver. O que vocês colocaram? Park. Ó, isso. E o Park, detalhe, tá? Ele pode ser mais de uma coisa, tá? Esse Park, ele tem duas traduções, tá bom? Ele pode ser Park, de parque mesmo, aquele parque que você anda, que tem uma pracinha, que tem uns banquinhos no meio, que tem floresta, que tem uns matinhos. Ou ele também pode ser estacionamento. Pode ser as duas coisas, mas nesse caso, esse sentido aqui é mais do parque mesmo. Mas parque também pode ser estacionamento. Pronto, Maria Lisa. É possível você colocar Square, porque Square quer dizer praça. Especificamente praça. Mas no caso aqui, é mais do que uma praça. Geralmente é o seguinte, geralmente um park tem uma praça dentro, tá? Então o park é uma coisa muito maior, tá? Ela geralmente tem umas duas ou três praças dentro. Isso é complicado porque é o seguinte, aqui no interior, vamos dizer assim, a gente não tem muito parque nesse sentido. A gente encontra Fortaleza, mas pro sul do país a gente encontra esse tipo de parque. Por aqui não é comum. Então por isso que as pessoas não conseguem diferenciar muito bem às vezes. Deixa eu ver. Life significa vida? Exato. Exato. Seria vida bonita ou bela vida, vida bela. Bom? Vamos lá, número três, pessoal. Qual foi a palavra que vocês acharam? Parking? Uma boa. Pra ver se eu achei... Eu não sei se é estacionamento ou é shopping, professor. Eu não consegui muito bem desse tipo. Pronto. No caso, a Maria Luiz colocou aí. Parking, tá? É uma forma também de chamar estacionamento. E detalhe, você também pode chamar só de park, se você quiser, tá bom? Aqui no livro, a sugestão que ele deu, se você acompanhar pela cor das palavras, fica park mesmo. Na verdade, fica até mais do que isso. Fica assim, ó. Vou até colocar toda a resposta pra vocês. Porque o parking lot, fica tudo, tá? Parking lot, tá? O que quer dizer parque? É a mesma coisa, tá? Isso, isso. Muito bem, Hillary. Parking lot. É o estacionamento. Detalhe, mas você pode chamar só de park também, tá bom? Talvez o livro diferenciou pra não confundir e pra não ficar a mesma palavra. Eu acho que foi por isso. Mas hoje em dia, raramente eu vou ouvir parking lot. É muito difícil você ouvir isso de verdade. Vamos lá, vamos pra próxima imagem. imagem mais número 4. A gente tem bakery. Facinho essa, né? Bakery. Caso você apagaria. A gente tem o que mais? O número 5. Vamos lá, número 5. O nome já tá dizendo. Aqui é um nome bem grande. Bem... Oi, Yasmin. Qual eu não conseguia fazer. Eu só fui descobrir que era por a cor da letra. Eu fui seguindo a cor preta. Aí eu tava tentando desembaralhar e tava conseguindo. Pronto. No caso, você tá falando de qual? Do bakery ou desse bank? Ou de todos, você tá falando? De todos. Ah, sim. Pronto. Pois era... Essa era a função mesmo desse quadrinho. Era você seguir a dica. Alguns estavam fáceis, porque ele já tem um nome. Por exemplo, o bank. Tá na imagem mesmo o nome bank. Tá? Fica mais fácil. Vamos lá. Número 6. Hospital, muito bem. O Belinha, Ângelo, tá? E sempre lembrando, a pronúncia tanto pode ser hospital ou pode ser hospital. Tá? As duas pronúncias são corretas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Pra frente. 7. O que a gente tem no 7? Esse aí também. Church. 8. Muito bem. A gente viu bastante essa. 8. A gente tem... A gente viu um pouquinho muito bem, Ângelo. Restaurant. Tá? E a pronúncia é um pouquinho complicada, tá? Restaurant. Tá? É como se a sílaba forte, ela é o res, tá? Restaurant. Tá? Tem muita gente que tende a falar restaurant, mas não. É restaurant. Tá bem? Vamos lá. E o último? Restaurant. Eita. Desculpa. Pronto. Se escreve parecido. Quer dizer restaurante, se escreve parecido, mas eu tô focando na pronúncia, tá? É restaurant, tá? A sílaba tônica tá lá na primeira. E o último, algumas pessoas colocaram shop, outras colocaram store. Foi dividido. Nesse caso, pessoal, é store, tá bem? Se bem que store e shop é quase a mesma coisa, porque é uma loja. Nesse caso. Vamos colocar store, tá bom? Mas pode ser os dois. Agora, se você for acompanhar pelas letras que tá aparecendo na atividade, vai tá store. Tá bom? A dois, ô Douglas. Tudo bem. A dois é a seguinte, ó. A dois é park. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a última também, que eu acabei de falar. A nove, vamos colocar store. Assim. Pronto? Pronto, ô Douglas? Alguém mais? Pulou alguma? Eu acho que é melhor que repetir todas, porque eu não entendi. Todas? Vamos lá, rapidão. Vou colocando aqui o número e vou colocando aqui. Ó, um é school. Dois, ficou park. Três, ficou parking lot. Quatro, ficou bakery. Vê cinco, ficou bank. Sete, sete não. Seis agora. O seis foi hospital. Ou hospital, tanto faz. O sete ficou church. É igreja, né? Pronto, Ti. Pode parar na sete, que eu achei o fim. Mas você pegou, pronto? Tudo bem, perfeito. Pronto, ninguém mais, né? Todo mundo deu certo. Então, vamos pra frente, tá? Se tiver sobrado alguma, você repete aí que eu posso voltar e eu posso repetir, tá bom? Mas vamos lá, vamos passar pra frente, né? Página 99, né? A gente vai começar, tá certo? Um novo capítulo, que é sobre esportes. Mas eu quero saber de vocês, tá? Eu vou lançar pra vocês a pergunta que tá dizendo o capítulo, né? O capítulo começa assim, ó. Do you practice sport? Que quer dizer em português o seguinte. Você pratica esportes? Me responda, eu quero saber de você. E aí? Você pratica esportes? Você é uma pessoa que gosta de esportes? Ou você é uma pessoa sedentária, como a gente fala? Que não pratica nada, que não gosta muito de esportes? Você esporta o balé? Eu gosto. O meu é andar de bicicleta. Pronto, boa também. O meu é andar de bicicleta e jogar bolo. Muito bem. Fernanda, mais ou menos, né? Pronto, ó. A balé é o da Isabela. Da Isabela. Muito bem. Então a gente pode responder essa pergunta, né? Se você pratica esportes, muita gente sim. Oi? Professor, o meu é karatê e natação. Você faz karatê? E aí tem... Eu nunca vou mexer com você, Miguel. Eu acho que eu nunca vou mexer com você, porque senão você me dá um golpe de karatê. Então eu fico até com medo agora. Mas é isso aí. É legal. Eu acho bacana esse tipo de esporte. É tipo taekwondo, karatê. É bacana. Eu gosto. Oi. Oi, Emy. Eu tenho dano. Um tipo de caeta e natação, porque eu passo muito. A natação é legal. Eu passo muito. A natação é legal. Eu nunca fiz natação, mas eu aprendi a nadar. Pronto. Antigamente, assim, a gente ia nadar no rio mesmo, sabe? Eu viajava pra uma cachoeira, aí eu aprendi a nadar, assim, sozinho, do nada, entendeu? Pronto. Vamos lá, pessoal. Então, bom que vocês responderam. A gente vai colocar aqui, tá? Alguns nomes de alguns esportes em inglês pra gente ir conhecendo um pouquinho, tá bom? Algumas palavras. A gente vai respondendo e a gente vai aprendendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, a pergunta fala assim, ó. What sports are these? Write the names. Ou seja, que esportes são esses? Escreva os nomes. Exato, Belinha. Você tá muito fluente, Isabela. Você traduziu antes que eu colocasse. Tudo bem. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui o nome de alguns esportes, tá? Esse primeiro esporte. É apresentar, ou Yasmin, você quer que eu coloque numa tela as respostas? Você prefere assim? Pronto. Vou colocar aqui uma tela, tá bom? Porque assim todo mundo vê, né? Pronto. Boa ideia, Yasmin. Boa ideia. Eu tenho que colocar aqui o nome do capítulo, né? Unidade 8. Vou colocar o nome. Do you practice sports? A gente tá... Pronto. Vamos fazendo aqui na sequência. Pronto. Já foi. Vamos lá. Essa primeira a gente chama de basquetebol, tá bom? A gente escreve assim, ó. Basquetebol. Tá bom? E aqui é interessante. A gente tem a palavra basquetebol. É uma soma... Desculpa, eu acho que eu coloquei... Não, tá certo. Eu achei que eu tinha colocado um C. É legal, a palavra basquetebol é uma junção de duas palavras, tá? A gente tem a palavra basquete, que quer dizer cesto. Pode ser tipo cesto de roupa, esse tipo de coisa. E vamos estudar a palavra bola. O que quer dizer bola? Então, literalmente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, basquetebol é a bola no cesto. Ou a bola na cesta, no caso. Então, é uma tradução bem literal o nome do esporte. E em português é legal. A gente, quando a gente foi passar para o português essa palavra, a gente não traduziu. Tipo, a gente pegou a palavra basquetebol e a gente abrasileirou. É tanto que a gente escreve assim, né? Um português, ó. Basquetebol. Tipo, sim, né? Basquetebol. Na verdade, sim, ó. A gente deu uma abrasileirada na palavra, que ficou até meio esquisita. Tá? Mas a origem mesmo da palavra é esse basquetebol. Certo? O que foi, Pedro? Vamos ver essas carinhas. Aconteceu alguma coisa? E aí colocou uma carinha aí de triste, sei lá. Aí não, você estava só brincando com os emojis, né? Vamos lá. Então, esse primeiro esporte, tá, pessoal? É o basquetebol. O segundo, pessoal, vocês conhecem esse? O segundo, no caso, é o que está ao lado. Alguém faz ideia de que esporte é esse? Tá, o pessoal é tênis. Exato, tênis. E no inglês a gente escreve assim, ó. Tênis, tá? Tênis. Tia. Oi. Oi, é o Vinícius, é? Oi, Vinícius. Diga lá. O Tia vai fazer a chamada ainda? A gente nem fez, não é verdade. Coloquei aí no meu número de vocês, tá? Eu passei direto e nem percebi. Ah, é. Só lá para dizer para logo. O João Pedro, do quarto ano A, ele tem internet em casa. Ele não quer vir para a aula. Ele está me perturbando. Vale. Está me perturbando por quê? Pode deixar aqui qualquer coisa a gente conversa depois, tá bom? Mas vamos fazer a chamada, tá certo? Coloquei o nome de vocês, o número de vocês, para vocês não perderem. E tu fica aqui, tá, Vinícius? Fica na aula, cara. Depois tu brinca, depois tu sai. Fica aqui, tá bom? Não, eu vou ficar na aula. Aqui em inglês é... É... Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara em inglês, é, Vinícius. É isso aí, cara. Pronto, vamos continuar, né? Vocês vão me acompanhando aí. Próximo esporte que a gente tem, no caso, é o... Isso é fácil, tá? Vôlei. Tá, facinho. Mas em inglês a gente escreve assim, ó. A gente coloca com dois L's e com Y, tá? A gente escreve assim, ó. Vôleibol, tá? E a pronúncia é mais ou menos a mesma que no português. Muda só um pouquinho a ênfase da palavra, tá? Vôleibol, certo? E o último que a gente tem... Pode ser duas coisas, ô Isabela. Tem duas palavras. A gente pode escrever soccer. E a gente pode escrever a palavra... Deixa eu até colocar aqui. Ó, vale. Foi isso. É a palavra football, tá? Eu vou explicar um pouquinho, porque tem alguns problemas, tem alguns probleminhas com essa segunda palavra aqui, tá bom? Porque assim, vocês sabem que existe dois tipos de inglês. O inglês que falam nos Estados Unidos, tem um inglês que se fala num lugar chamado UK. UK, pra quem não sabe, é o Reino Unido, que é onde fica a Inglaterra, tá? Acontece o seguinte. Até vou colocar aqui, ó. Deixa um espacinho. Nos Estados Unidos, o futebol que a gente conhece, que a gente joga bola, com o pack, faz gol, tem crave, eles chamam de soccer, tá bom? Eles chamam só de soccer. E se você, por exemplo, nos Estados Unidos, falar a palavra futebol, eles vão entender como se fosse o futebol americano, que não é igual o nosso futebol. É aquele futebol que você joga, que você segura, tipo, segura uma bola e sai correndo. Você já viu, né? Professor, o Reino Unido é o melhor professor chamar da rainha que nunca morre, em vez de Reino Unido. Ah, boa, Vinícius. É a rainha imortal, não é? A rainha Elizabeth. Sim, não fui eu, foi o Miguel. Não, foi o Miguel. Eu falei o quê? Foi o Miguel, não foi não? Ele falou o Vinícius, falou o meu nome. Eu falei o Vinícius? Ah, mas foi o Miguel, eu entendi que foi o Miguel. Então, vamos lá. Pra que ele comece com o V também, aqui, ó. É o Vinícius, o Miguel, é diferente. Pronto, nós vamos lá, tá? Como que o professor sabe disso? É estudando. Eu estudei muito isso, a gente vê que a gente sempre estudou muito inglês e a gente tem essa diferença, tá bom? Nos Estados Unidos, se você falar soccer, é o futebol o nosso futebol. Se você falar football, é o futebol americano, que é aquele totalmente diferente do que a gente conhece. Só que no Reino Unido, né? Se você falar football, é justamente aquele futebol, o nosso futebol, que você joga com o pé, que faz gol, tem trave, tá bom? Então, aqui a gente tem esse problema, tá bom? Nos Estados Unidos, você vai falar soccer e no caso da Inglaterra, o inglês da Inglaterra, eles falam football, tá bom? Isso, então cuidado. Se você falar, mas depende, futebol, se você falar no Reino Unido, é o futebol, o nosso futebol. Se você falar football nos Estados Unidos, é futebol americano. Mas é a mesma palavra, só que fala de esportes diferentes, entendeu? Então, por isso que aqui nessa opção eu vou colocar os dois, ó. Eu vou deixar soccer e futebol também, certo? Pronto. Vamos lá, vamos pra frente, né? Na próxima página a gente também tem alguns esportes, tá? Outros pra gente ir completando aqui. Esse daqui, tá, é natação em inglês, se escreve um pouquinho difícil, ó. Se escreve desse jeito, ó. Swimming, também com dois M's mesmo, tá? Swimming, que no caso é natação. Ao lado de natação, a gente tem esse esporte que a gente pode chamar de pesca, tá bem? De pesca, em inglês nós falamos assim, ó. Fishing, tá bom? Pessoal, depois vocês compartilham o número, tá bom? Foca aqui na aula, deixa o chat, deixa as conversas paralelas pra depois. Foca aqui na aula, certo? Então aqui a gente vai chamar de fishing, tá bom? É tanto que, lembra de peixe, né? Porque peixe em inglês é fish. Então basicamente você só completa com ing. Então é uma palavra, ela deriva, né? De fish. O que que a gente tem? A gente tem os dois últimos. Esse daqui é o que vocês, que alguns disseram que praticam. Que no caso é ciclismo, né? Ou andar de bicicleta. Mas que a gente chama em inglês cycling, tá bom? A gente fala assim, cycling. Que é o ciclismo. A gente tem o último. Que esse, a gente fala em inglês assim, ó. Golf, tá? Em português você escreve assim, às vezes, ó. Golf é com E. Mas em inglês é golf. Só com F. Certo? Não, tira que eu tô copiando. Pronto. Pronto. Tranquilo, vou deixar. Aí você me dá um ok, tá, Amy? Quando você terminar de copiar, você... Você me dá um ok. E aí, pessoal, desses esportes, coloque aí no chat pra mim. Em inglês, desses aí, quais que você pratica? Ou quais que você gostaria de praticar? Qual é o inglês? O meu é na bicicleta, cycling. Isso, seria cycling. Muito bem. E o que mais? E quais vocês gostariam de praticar? Qual é que vocês queriam aprender? Basket. Basketball, professor. Basketball, muito bem. Ah, o da Isabela não é nenhum, porque é balé. Mas se fosse aqui, Isabela, algum desses esportes, qual você gostaria de praticar, se você pudesse? Você tem algum aqui que você gostaria? É de bola. O Douglas, golf. Também você gosta de jogar golf. Basketball. O Ângelo, boa, viu? Eu já joguei basketball no colégio. Gostei. Quer dizer, eu não jogava lá essas coisas, não, mas eu jogava. Tá, tá bem. Pronto. Cycling, Isabela, muito bem. Mas no início, futebol. Também, porque eu já joguei muito futebol. O soccer. Terminou, né, Emily? Pronto, pessoal. Alguém mais? Tá copiando? Quer que eu espere? Ou tá tudo certo? Um esporte que eu gosto muito de praticar é a natação. Sim, então, no caso, você gosta de swimming, no caso. Você gosta de swimming. Eu gosto do swimming. Aí, o que eu gostaria de praticar, que eu ainda não pratico, é o cycling, que é a bicicleta. Aham, cycling, exatamente, que é o ciclismo, né, andar de bicicleta. Bom, é muito interessante, tá? No meu caso, eu vou falar dos que eu pratico. Quer dizer, atualmente eu não pratico nenhum, mas eu já joguei basquetebol, eu já joguei voleibol, eu já joguei soccer também, tá? Eu já pratiquei, no caso. Desculpa, eu já pratiquei soccer ou futebol. Swimming, eu sei nadar, mas o esporte e natação eu nunca fiz, mas eu sei nadar. Por exemplo, fishing, eu já pesquei, já. Cycling, já. E golfe é que eu nunca joguei. Daí, o que eu queria aprender, que eu gostaria de aprender a jogar, seria o golfe e o tênis. Que daqui são os únicos que eu nunca fiz. Professor, pronto, professor, isso tudo. Eu queria aprender golfe, pescar e basquete, pronto. Golf, fishing e basquete, bom, muito bem, muito bem, ô Miguel. Pessoal, vamos para a página 101, tá bom? A gente vai fazer uma atividadezinha que tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver, tá certo? Olha, Isabela, saber mesmo o inglês, só o inglês, mas eu estudo outras, tá? Eu gosto muito de estudar alemão. Eu estudo por conta própria, no caso. Tipo, eu realmente queria aprender mais sobre alemão. Eu até leio algumas coisas em alemão, eu entendo algumas coisas. Tem algumas páginas em alemão que eu curto. E eu tendo razoavelmente bem algumas coisas, certo? Eu entendo um pouquinho, já tentei estudar um pouquinho de italiano para tentar aprender um pouquinho. Eu sei também, só um pouquinho. Oi. O tio sabe outras línguas ou só o inglês? Acabei de responder isso para a Isabela. No caso de ser maior domínio, eu sou inglês. Fala um pouquinho em italiano. Meu professor, a única palavra que eu sei italiano deve ser mamma mia. Mamma mia. Professor, espanhol. Pronto, é legal. Eu gostava de espanhol também, já estudei um pouquinho. O cara é gênio, hein, menino? Professor. Oi, oi, Vinícius. Oi, Asmin. Professor, existe algum aplicativo para a pessoa aprender inglês? Que o pai estava querendo... E, cara, não está aqui em italiano? ...e, estava algum professor para mim, para aprender inglês. Olha, tem muita coisa, tem alguns aplicativos, que eu vou dar aqui um que é bem famoso, tá? Duolingo, esse daqui, ó. Muita gente usa. Eu também envia. Tem esse aqui também, ó. Cake. Enviar os nomes? Então, eu coloquei na tela, Yasmin. São opções, são aplicativos que você pode usar para ir aprendendo aos pouquinhos. Ô, professor, eu tenho o doolingo. Pronto, é muito bom. Muito bom para você praticar. Oi, Vinícius. É maravilhoso. É, a minha mãe estava aqui do meu lado. Aí, se eu estou te falar aqui, falar um pouquinho em italiano, ela ficou de boca aberta. No caso, eu estudava há mais tempo em italiano. Eu estudo um pouquinho ainda. Eu não sou tão bom em italiano quando eu sou inglês. Eu estou lá há mais tempo, mas italiano. Isso, mas no caso, eu não sou tão bom. No caso, saber mesmo é mais em inglês, tá? Eu diria que até sei mais alemão do que italiano. Mas a gente vai aprendendo, né? Aos pouquinhos. Professor, eu não sei se arigato e sayonara é japonês, mas são duas palavras que eu conheço bem. Pronto, isso é japonês. Eu não entendo nada de japonês, tá, Miguel? Pessoal, vamos lá, tá? Vamos fazer aqui a questão da página 101, tá certo? Diz assim, eu vou ler para vocês e eu vou explicar, tá bom? Já já termina a aula, mas qualquer coisa você pode terminar essa atividade em casa, mas eu vou explicar. A atividade diz assim, você tem um textozinho, que tem um rapaz, e aqui é um texto sobre os esportes que esse rapaz pratica, tá bom? Então, vamos ler o texto e depois eu vou ler a questão, tá? O texto fala assim, ó. Toby's favorite sport is basketball. Sam loves playing volleyball with his friends. A gente pode traduzir assim, ó. O esporte favorito de Toby é o basquete. Então, agora a gente tem o Sam. Sam ama jogar volleyball com seus amigos. Aí a frase número 3 diz assim, ó. Peter likes tennis. Ou seja, o Peter gosta de tênis. O próximo. John loves swimming and Carl likes playing soccer. Então, o João, né? O John, na verdade, ama nadar ou ama natação. E o Carl gosta de jogar futebol. Aí você tem... Aí continua. Fala assim, ó. Fred loves cycling. O Fred ama ciclismo. Bob's favorite sport is golf and George loves fishing. O esporte favorito do Bob é golf e o George ama natação. O que você vai fazer? Essa tabela, pessoal. Entendeu, né, Isabela? Muito bem. Essa tabela você vai marcar o Y para Yes e o N para o No porque é verdade, porque é mentira. Por exemplo, aqui a gente tem o Toby, né? Que é o primeiro personagem daqui. E você tem essa tabelinha cheia de profissões. Desculpa, cheia de esportes. Você vai marcar Yes porque ele pratica e você vai marcar No porque ele não pratica. Tá bom? Então você vai deduzir pela imagem, tá bom? Então sempre interprete o texto e você vai completar esse quadro aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui a hora. Um minuto. Falta um minuto. Pessoal, vocês entenderam a atividade? Tudo certo? Sim. Pronto. Deixa eu tirar aqui da tela. Sim, professor. Professor, não tem essa quarta palavra? É de ouro, tá? A quarta frase, no caso. É. Pois é, pronto, sim. Só apagando o N, apagar o N e colocando o S parece o nome de uma pessoa, Josh. Josh do Now United. Eu até dei uma nada. Isso mesmo. Eu sabia, eu sabia que você ia falar disso, porque eu dei uma pesquisada no nome dos integrantes. Eu conheço, deu pra saber o nome de alguns, né? Eu sei o nome de tudo isso, a não ser de duas, três meninas. Eu pesquisei de algum só pra saber. Pessoal, é isso aí, tá? Atividade explicada, tá? Vai ficar pra casa, essa senta indo pra vocês, pra vocês fazerem. E a gente se vê na próxima semana, tá? Tchau, pessoal. Bye, bye. Tchau, professor. Bye, bye. Bye, bye. Até segunda. Bye, professor. Até. Nada. Vi, vê aí se tu conseguiu pegar o desafio da notícia. Oi, Márcio. Tu pegou? O quê? Eu vou sair dessa aula e pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.